Tem dois tipos de testes e eles têm destinos diferentes. Um teste, ele mostra que a pessoa está com o vírus naquele momento, que é o PCR. E nós priorizamos esses testes para as pessoas sintomáticas que procuram as nossas unidades, justamente porque não há disponível no mercado para que a gente compre em escala maior. Até o momento, nós já compramos aqui 12.950 testes, já fizemos esses testes e estamos com um pregão aberto para 100 mil testes. Assim que conseguirmos, com certeza vamos ampliar essa testagem na população.